O MEDO Boa noite para todos, meu nome é Wilson Barbosa, sou palestrante em autoconhecimento e esse é o canal do Amor Autoconsciente. E hoje vou falar sobre o medo. O medo, ele é uma matéria-prima da manipulação, da manipulação das massas. E nós, seres humanos, estamos sendo condicionados há muito tempo em função do medo. Do medo do futuro, do medo do passado, das preocupações, das angústias, do estresse, da guerra, dos assaltos, assassinatos. E todos esses medos, eles são colocados dentro da psique humana e servem para os poderosos como controle. E nós estamos há tanto tempo, mas há tanto tempo, submissos ao medo que hoje nós não pensamos mais em abandoná-lo porque ele faz parte da nossa vida. E aí por isso nós tomamos as precauções e nos cercamos de segurança, de muros e nos afastamos uns dos outros. Mas o pior mesmo é o medo que nós temos da vida. É o medo de amar. É o medo de ser. É o medo de estar. Esse é o pior medo. O medo de estar no presente porque o presente pode ser amedrontador. O medo do futuro porque é uma incógnita e ninguém tem como saber o que vai ser no futuro. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe se ao cruzar a esquina nós vamos estar vivos ou não ou se vamos amanhecer no dia seguinte. E aí nos colocam muitos tipos de medo. As propagandas estão aí. As músicas estão aí. Os noticiários estão aí. E são as guerras e a fome e o roubo e o terrorismo. E assim nós vamos sendo aquados. Aquados e aquados e aquados. E o medo ele trava tudo. Inclusive a nossa conexão espiritual. Porque ele nos reprime. Ele nos coloca pra baixo. Ele não nos deixa viver. Então é preciso olhar essa questão do medo com muita atenção. Porque ele está presente na vida de todos nós. E nós vamos ter que enfrentar o medo interior. Não estou falando da precaução. Não estou falando de travar o carro. Nem de fechar a porta. Não fechar. Não. Não é isso. É aquele medo que nós temos, por exemplo, do desconhecido. Nós temos medo de, quem sabe, encarar a Deus. De olhar para Deus frente a frente. E medo do seu julgamento. Porque não nos achamos justos ou dignos de estar na frente do Criador. Só que o Criador está dentro de nós. E nós somos o Criador. E o Criador está aqui presente. Está ao nosso lado. Está andando. E nós temos que reconhecê-lo. Precisamos reconhecê-lo. Precisamos aceitar o nosso próprio perdão. Precisamos nos perdoar. Precisamos da compaixão para poder andar. E daqui para frente nós vamos falar. Está se falando. Da inteligência inata. Da física da consciência. E a física da consciência e a inteligência inata não tem nada a ver com o medo. Porque o medo é uma coisa humana. É instintivo, claro. Mas é mais humano. Porque nós somos submetidos pelo medo. Para o sistema. Para que o sistema continue. E existe sim o aspecto negro dentro dessa sociedade. Então nos coloca um medo. Para que nós desistamos de procurar a Deus. E Deus está em nosso interior. Então que cada um faça uma reflexão. Esse é um convite. Dentro de si. O quanto de medo você está carregando na sua vida. Medo de falar com as pessoas. Medo de amar. Medo de abraçar. Medo de estender a mão. De rezar. Procure. Olhe para dentro de si. E veja o quanto o medo está impedindo da sua vida ir para frente. Dar um passo maior. Mas principalmente o passo interno. Que é o reconhecimento do amor autoconsciente. Que é o reconhecimento da essência. Da consciência. E do amor verdadeiro. E da intuição. Olhe para dentro de si. Verdadeiramente olhe para dentro de si. Quero convidar a todos para se inscreverem no canal. Isso é muito importante para o autoconhecimento. Não é importante tanto para mim. Mas é importante para nós todos. Para a humanidade. Para que a humanidade saia do estado de adormecimento que se encontra. E isso sim é muito importante. Para que as pessoas, os seres possam escutar a sua voz interior. A sua consciência. Então divulgue o canal. Divulgue o autoconhecimento. Mas coloque em prática. Questione. Faça alguma coisa dentro de si. Será que isso é verdade? Será que não é? O que a sua consciência está dizendo? As coisas que eu estou dizendo, elas são reais para ti? Talvez sim, talvez não. Olhe para dentro de si. Permita-se sentir o amor de Deus dentro do teu coração. Emane esse amor para dentro de si. Perdoe-se. Use o oponopono. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário. E deixe seu like se você gostou desse vídeo. Eu agradeço muito. Tenham todos uma boa noite. E fiquem em paz. Muito obrigado. 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 Obrigado.